Esse aqui é o faizão australiano, mas apesar desse nome, não faz parte da família dos faizões. Sendo da mesma família do peru do mato e do maléu, o seu tamanho se assemelha ao de uma galinha doméstica. São aves tímidas e cautelosas, que preferem ficar no solo, alçando o voo quando se sentem aquadas. É a ave que constrói o maior ninho entre todas as aves existentes, podendo medir 5 metros. No período reprodutivo, que inicia no inverno, o macho procura uma área, geralmente um espaço entre as árvores atrofiadas. E começa a se quiscar, fazendo um buraco de aproximadamente 1 metro de profundidade. No final do inverno, começo da primavera, ele começa a coletar matéria orgânica para preencher o centro da chocadeira artificial. Pega gravetos, folhas, cascas. Depois da estação das chuvas, ele revira a matéria orgânica para estimular a decomposição. Nos meses de setembro a fevereiro, se estiver chovido bastante para apodrecer a matéria orgânica, as fêmeas colocarão os ovos. O macho continuará a revirar a matéria para regular a temperatura em torno de 33 graus Celsius, onde confere a temperatura do ninho enfiando o bico. A fêmea visita o ninho só para pôr seus ovos, onde geralmente são de 15 a 25 ovos. Os ovos são postos em intervalos de 5 a 7 dias, onde a incubação leva cerca de 50 a 100 dias, dependendo da temperatura. Os machos podem permanecer até 9 meses protegendo os ninhos. Os filhotes usam seus pés fortes e se esforçam para chegar a superfícies descansando em intervalos de 1 hora ou mais. Muitas vezes esse percurso leva 15 horas. Os filhotes então saem cambaleando e imediatamente desaparecem na mata, sendo capazes de voar em um dia. Essas aves são solitárias e ignoram outro da sua espécie, exceto no período de reprodução. O seu estado de conservação é considerado vulnerável, devido a introdução da raposa vermelha, a destruição do seu habitat e as queimadas. Amante dos animais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos encontramos nos próximos com mais animais incríveis. Amante dos animais, espero que vocês tenham gostado do vídeo.